E aí galera, essa é a minha cozinha aí ó, que eu vi o estado e tem reforma ainda, aqui são os maracujazinhos que estão entrando pra dentro de cozinha. Cadê o Jack? Jack? Cadê o Jack? Esse aqui é o Jack galera, é um labrador muito bonzinho, ele tem nove meses, meu grande parceirão, nunca me abandono. Vamos conhecer o resto do pessoal e família? Aqui galerinha, é o Snoopy, ei Snoopinho, que cara de sono que é essa? Olha ele tá até alongando pra começar o dia melhor né negão? Não, que isso, desculpa te acordar, enquanto esse tá me amolando. Gente, essa aqui é a Belinha, eu não sei o que ela tem, ela só fica, presta atenção, fala Belinha, se inscreva no canal do papai, o Iboy Banana Gangster da Roça. Agora gente, eu vou apresentar pra vocês, esses lindos pássaros. Galerinha, aquela ali, que está cantando, é o Flash, está cantando em nacional pra mim. Aquela que está sentindo frio, né? Vamos entrar lá dentro gente, é melhor aqui o meu negocinho de beija-flor, eu cuido, cada um deles estão chocando, estão lindos. Aí galerinha, tudo isso foi eu que fiz, com o Palette, né? Ali é o Jack, esse é o Jardim, olha como deu uma flor galera, estão abrindo uma florzinha linda. Olha aqui. Esse é o Flash. Meus amores, vamos lá dentro, nós podemos entrar gente. Então galerinha, esse aqui é um balde, que eu fiz separado, de ração, sai Jack. Né, aqui é a ração do cachorro, né? Ração, o Ascolopsita, da melhor qualidade. E ô gente, tem codorna também, será que elas botaram? Vamos lá ver. Eu acho que alguém aqui, podia me dar licença, pra não poder entrar nessa portinha, possa entrar gente. Que lindo, canta para todos os telespectadores, fala. Se inscreva no nosso canal, B-Boy Banana, o Gangster da Roça. Dê um like, dê uma curtida, compartilha. E aí, galera, cheguei aqui dentro do viveiro, né? Essa Escolopsita, tem o periquito, né? Aqui dentro, gente, tem um casal de agapones, chocando. Olha se vocês conseguem ver eles. E eles estão escondidos, gente. Se protegendo. Eu tenho esse casal de rolinha. Que bonitinha. Ali, ó. Entendeu? Essa lourinha aqui, gente, ó. Essa lindeza está chocando aqui. É muita, né? Olha essa codorinha, galera. Olha que gracinha. Olha meus ovinhos de codorna, Para poder dançar um break e ficar mais forte. Que são todos os rios. Gente, o que está acontecendo aí? Vocês me assustam. Mas, enfim, galerinha. Essa é a minha rotina. Todos os dias eu tenho que vir aqui e cuidar Dessa família mais linda. Que eu morro até de inveja, né, galera? Eu estou de meia porque está fazendo muito frio. E que os seus dias sejam um dia abençoado. E se inscreva no nosso canal. B-Boy Banano Gangster da Roça. Logo, logo. Vou estar postando mais vídeos no nosso canal.